Tudo bem com vocês? Eu estou à beira de um ataque do coração. Olha isso! Eu tô encantada com esses lápis maravilhosos! Olha que coisa mais linda, encantadora tem de florzinha, de borboleta, de princesa. Eu tava aqui pensando, olhando pra esses arames, bolinhas, e eu pensei nos lápis, porque eu ainda não tinha feito nada com lápis. E lápis assim, decorado, é uma ideia que você pode fazer pra dar, de lembrança, pra usar na escola. Gente, eu tô até com falta de ar, não sei nem o que falar, mas que eu tô muito encantada com eles. Aí olha só, vou explicar pra vocês. Esse douradinho aqui, ó, eu fiz tudo direto no lápis. Colei tudo no lápis mesmo. Aí depois eu pensei, se eu fosse a mãe de uma criança que ganhasse um lápis desse, que fosse feito tudo no lápis, eu ia falar, não usa! Não usa esse lápis! Mas, claro que a gente vai fazer pra usar, né? Aí eu fiquei tentando pensar num jeito de fazer com que fosse uma ponteira que saísse... Ai, gente, desculpa, mas não tem como. Vamos não ficar atacada. Eu fiz um macetezinho aqui, ó, pra quando o lápis estiver acabando, é óbvio, que você não vai perder uma ponteira dessa. Aí outra coisa, eu achei esses lápis lindos aqui numa papelaria pertinho, que foi 90 centavos cada. Eles já vêm lisinhos assim, ó, tem dourado, tem um monte de cor bonito. Mas se você não achar, você pode pintar. Tem vídeo na internet, se não é pintar, pode ser com colorjet, enfim. Use a sua imaginação. E vamos lá pro vídeo. O que que a gente vai precisar? Isso daqui, ó, é EVA. Mas teve uns aqui, ó. O azulzinho eu usei EVA. Agora, se você achar muito grosseiro ainda, esse daqui eu usei feltro, ó. Esse daqui eu usei feltro. Mas o feltro às vezes fica agarrando pelo, né, gente? Aí fica um estresse. E eu, quando começo a me estressar, dá vontade de jogar tudo pro alto. Eu imagino que você é em casa também. Aí eu peguei o EVA. Quanto mais fininho você achar o EVA, melhor. Aí o que que eu vou começar fazendo? Você vai pegar... Eu vou deixar na descrição do vídeo o material todo, tá bom? Pra gente poder ir pegando e você depois dar uma olhada lá o que que é. Ó, eu vou pegar... Aqui tem 4 centímetros, mais ou menos. Aqui tem 4. Aí você vai pegar o EVA, vai posicionar aqui, ó. Na pontinha do lápis, deixando um pedacinho. Mas esse momento aqui não... Gente, quem for fazer e tiver com a unha bonita, cuidado. Porque a cola deu uma gota na unha e já detonou. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai colocar aqui e vai ameaçar ali, ó. Aí quando encostar um no outro, você vai fazer uma marquinha. Uma marquinha aqui. Aí tal. Aqui você vai pegar o diâmetrozinho completo ali, ó. Aí eu vou pegar a cola Tec Bond. Essa cola brava, assassina de unhas. Aí eu vou passar aqui ao lado, ao lado do risquinho de lápis. E vou pegar aqui assim, ó. Vou botar na marca, ó. Vou botar na marca e deixar a cola pro lado e dobrar. Aí você dá uma seguradinha. Ih, não sei a suiá. Aí aqui, ó. Vai tá coladinho. Aí você vai pegar agora a tesoura e vai cortar. Bem rentinho aqui onde está a cola. Aí vai virar um cilindrozinho, ó. Quanto mais você cortar aqui, é até melhor. Vou cortar mais um pouquinho. Aí pronto. Aí agora a gente vai colocar o lapisinho. Que pode até colocar mais um pouquinho de cola, ó. Vou deixar esse daqui pra baixo. Ó, o feltro fica um pouquinho mais fino. Mas é mais enjoado, ó. Você põe aqui no final que a gente vai ver como é que fez. Aqui em cima pra tampar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 60 centímetros do meu arame. E vou fazer aquele caracolzinho. Que faz muito em talheres, né? Naqueles talheres decorados faz muito isso. E eu vou fazer aqui também. Porque quando a gente começa a trabalhar com arame. Acontece um fenômeno no nosso cérebro. Que você fica assim, obcecada por arame. E todos os lugares da sua casa. Todos os lugares que você olha, você fica com vontade de enrolar arame. Tem até cuidado alguém aparecer na sua frente. Você vai querer enrolar arame na pessoa. Aqui, ó. Eu vou fazer o rococózinho. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E vou posicionar aqui logo abaixo do EVA. E vou enrolar aqui em cima. Você pode até passar um pouquinho só de cola. Só pra dona Neura. Caso não... Não... Não passe legal aqui, ó. Mas passou. Pra ficar bem coladinho, ó. Eu vou dar. Ah, outra coisa. Não precisa apertar muito nessa hora, não. Senão vai ficar difícil até tirar depois do lápis. Ó, dei três voltinhas. Aí eu vou pegar as pérolas agora. Que você vai brincar com as pérolas. Ou com o que você quiser. Que seja bolinha que dê pra passar no arame. Aí eu vou colocar aqui... Vou colocar as bolinhas azuis, ó. Vou colocar... Eu vou começar de trás. Ó, e o que que eu fiz? Eu peguei a pérolazinha número 4. Essa daqui é número 4. Aí eu coloquei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí dei uma voltinha. Agora eu vou dar mais duas ou três sem nada. Que aqui depois vem strass, pedrinha. O que você quiser colar por cima. Veja o que eu coloquei aqui, ó. Agora na segunda voltinha, ó. Cinco número 5 douradinha e seis número 3 rosa. Mas aí você vai variar muito isso. Porque... Você vai fazer do jeito que você quiser. Ó, dei uma voltinha. Tá desse jeito aqui. Agora eu vou dar mais duas ou três. Eu botei 60 centímetros de arame, né? Espero que dê. Vou botar mais... Ó, o lápis tá acabando, ó. Tá vendo? Tá chegando ali na ponta. Aí eu vou colocar agora... Só rosa. Tá ficando bem meiguinho. Eu fiz outros mais fortes, ó. Esse de flor. Esse daqui tá bem meiguinho pra uma festinha de bebê, de repente. Ó, e o lápis tá acabando. Vou dar mais duas voltinhas de arame e vou cortar. Pode dar até três. Deixa eu ver aqui. Não, duas já deu. Mas aí você vai vendo do... Do modo que você for fazer, ó. Cortei. E agora o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar a tesoura... Deixa eu ver qual que tá melhor aqui. E vou dar quatro piquezinhos, mais ou menos, na mesma direção. Vou dar um... Dois... Três... Quatro. Aí vai ficar assim, ó. Aí eu vou cortar dois deles em sentidos opostos, ó. Vou cortar. Vou cortar dois pra poder fazer tipo um envelopinho. Eu vou cortar esse. Aqui ficou... O que ficou a emenda eu tô cortando pra não ficar mais grosso. A emenda na nossa cola, né? E vou cortar o que tá do lado oposto dele. O que tá logo na frente. Aí vai ficar assim. Aí você pega aqui, se quiser, dá uma arredondadinha de um lado, de outro. E vai fazer isso aqui, ó. Fechar aqui e colar. E pronto. E aqui a gente cola aqui em cima o que a gente quiser. Ó, eu vou botar uma abinha pra baixo. E vou passar a cola em cima da abinha, ó. Passa a cola em cima de uma abinha. Vai, deixa eu pegar aqui um palitinho. Ó, você abaixa essa abinha. E cola a outra em cima. Olha que legal que fica. Agora, aqui em cima, você pode colar o que você quiser. Coroinha. Eu vou colar coroas. Deixa eu botar um pouquinho de cola aqui. Eu sou apaixonada por coroas. Acho lindo demais. Vou botar coroa, ó. Aí você dá uma apertada. Fica segurando assim alguns segundos. Deixa eu ver se só a cola tech couro vai dar aqui. Ó, já ficou. A cola tech bond é muito boa. Aí depois eu vou pegar a manta de strass. E vou dar só uns detalhes aqui, ó. Você pode colocar aqui em cima do EVA branco. Pra tapar essa emendinha, ó. Deixa eu passar. Você vai passar um pouco, uma gotinha de cola aqui na manta. Aí, de preferência atrás, né? A frente é onde tá o caracolzinho. Você vai atrás, cola. Dá uma seguradinha. Aí vira, vê até onde vai, corta e cola o outro lado. Passa a colinha aqui. Pera aí. Que às vezes a gente faz com pressa. Dá zebra. Pera aí. Com o auxílio do palitinho, palitinho de unha, qualquer coisa. Você vai dar uma apertadinha aqui, ó. Ai, que fofo que fica. Olha, que lindo, gente. Aí, em outros, eu coloquei até mais manta de strass. Botei no meio também. Aí, eu vou pegar, ó. Pode ser uma colinha de biju agora. Ou pega mil. Porque, geralmente, essas coroas são pingentes, né? Aí, você pega uma pedrinha e cola aqui, ó. Aí, fica assim. Olha que lindo. Aí, você pode colocar borboletinha de acrílico. Se for festinha, jardim encantado, jardim das bonecas, ó. Você pode botar florzinha de EVA. Ó, eu amei demais, demais, demais. Você pode colocar a manta aqui também. Dá outra volta de manta. Que fica lindo. Pode pôr o que você quiser. É, você pode fazer só manta de strass também. Botar a coroa em cima. Ó, eu espero que vocês tenham amado. Porque eu amei. Eu tô encantada. E a pedrinha caiu. É porque a cola de biju não seca na hora. Mas, eu botei mais pra vocês verem como é que fica, ó. Ó, espero que vocês façam. Que vocês também vendam. E deem de presente. Porque é uma ideia muito legal. E esse daqui, deixa eu ver se já secou. Se dá pra eu puxar. Porque esses em azul... É melhor eu não puxar agora não. Que as coisas estão colando ainda. Você vai pegar. E vai poder colocar onde você quiser. Canetinha, lápis. Ó, tô muito feliz. Adorei a ideia. Espero que vocês também façam. Vendam e usem bastante. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Com a próxima ideia. Pra você. Tchau, tchau